Movimentação intensa dentro da pousada Dentro da pousada, aguardamos aqui a saída do empresário Ele já está detido por policiais federais, está algemado O proprietário, além de ter esta pousada, ele ainda tem outros estabelecimentos comerciais aqui A polícia já encontrou drogas aqui dentro da pousada A movimentação é essa aqui na Praia do Bessa Olha só, as pessoas parando para observar o que estaria acontecendo Olha, ele sendo algemado agora Você está acompanhando aí, Edson? O empresário com exclusividade Olha só, uma moça ali abraça o empresário Olha só, botando uma camisa, tudo com exclusividade Só a TV Correio Mostrando uma toalha no rosto dele, do empresário Cobrindo ali a cabeça dele, uma mocinha ali, não sei se é esposa, se é filha Vamos ver se o empresário quer falar alguma coisa com a nossa equipe Olha só, o empresário, preso Você quer falar alguma coisa com a gente? Não Essa droga é sua? Nada É verdade que você abasteceu o tráfico aqui no lado da praia? Hã? Você quer falar alguma coisa com a gente? Olha só, o empresário, mais uma... Ô, doutor, doutor, tem essa aqui, o que é cliente? O senhor é cliente? O senhor é cliente? Por que o senhor está preso? Por que o senhor está preso? Olha só, e a nossa equipe vai seguir, vamos acompanhar tudo com exclusividade Esse sujeito, ele vende no varejo em pouca quantidade, ele recebe uma quantidade maior e depois vai desfazendo aos poucos Nós, sabendo dessa atividade, esperamos que viesse um comprador para adquirir o produto Ficamos aqui em Campana, é uma atividade policial de rua que a gente fica investigando o movimento do alvo Verificamos que o comprador chegou para adquirir uma quantidade pequena do produto, certo? E nós abordamos nesse momento Nós temos conhecimento, através das nossas investigações, que no mês de novembro Um carregamento de droga que era destinado a esse indivíduo foi apreendido no estado do Espírito Santo Pela Polícia Rodoviária Federal Ele é empresário, ele não só tem essa, ele tem essa e mais uma Ele ainda tem outras empresas no nome dele, certo? Existe, isso é uma coisa muito comum, às vezes a gente tende a achar que o criminoso Ele não tem outras atividades econômicas, que muitas vezes ele tem Só que a coisa se, como é que eu posso dizer, se mistura, certo? Não é uma coisa assim, preto no branco, o camarada às vezes é só ladrão, só traficante ou só empresário Muitas vezes acontece que existe uma certa mistura, uma certa... A Polícia Federal vai investigar os bens, se tem ligação com o tráfico? Nós já temos conhecimento de que possivelmente tenha Os bens que ele tem aqui em João Pessoa, porque ele não é daqui de João Pessoa Até onde eu sei, ele é do interior aqui da Paraíba Da Paraíba, ele é de Pilar, cidade de Pilar, isso? Ao que eu estou lhe indica assim